Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A festa do travesseiro Está de noite A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe Olá, Zoe! Oi, Peppa! Bem-vindo à festa do travesseiro Amanhã de manhã eu venho te pegar Tchauzinho, Peppa Tchau! A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal! Olá, Peppa! Eu trouxe o Ted Olá, pessoal! A Zoe tem um macaco A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura! O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para menina grande Oh, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau, um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para os seus sacos de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre a meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Oh, Suzy Shhh, Peppa Silêncio A mamãe Zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção, pessoal Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adorável É a sua vez, Emily Diz o que aconteceu depois Bom, eu não sei o que dizer Pode dizer qualquer coisa, Emily É, só não pode ser uma coisa chata Está bem Então a fadinha Encontrou um monstro grande Que fez... Que barulheira é essa? Ah, poxa O barulho acordou o Sr. Zebra Desculpa, papai É uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou suas patas enormes E então andou nos seus pés enormes E ele disse Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A canção do Sr. Zebra Fez todo mundo dormir A princesa sonou lenta Está de noite A Peppa e o George vão dormir Boa noite, Peppa e George Mamãe Papai Sim, Peppa Eu estou sem sono Me conta uma história Mas talvez o George esteja E não queira ouvir histórias George, quero ouvir histórias Diz sim Está bem Eu vou contar Mas só uma história Se o papai contar uma história Vocês têm que prometer Que vão dormir Juramos Acho que eu vou contar A história da princesa sonolenta Essa é uma história boa Parece meio chatinha Não é chata É muito boa Tem alguma princesinha nela? Peppa Se continuar a falar O papai não pode contar a história Desculpe, mamãe Tem alguma princesinha nessa história, papai? Sim Tem uma princesinha, sim A princesa sonolenta Era uma vez Uma princesinha que vivia num castelo E era chamada de princesa sonolenta Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto A princesinha sonolenta era muito bonita? Sim Ela era muito bonita Ela adorava se olhar no espelho Sou tão bonita Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram O príncipe pequeno A mamãe rainha E o papai rei Isso mesmo Todos eles viviam lá também O papai rei era barrigudo? Claro que não Ele era muito bonito Como eu Mas sabem? Lá também tinha um dragão Dinossauro Um dinossauro? Ah, sim, sim Não era um dragão Era um dinossauro Vivia lá fora Um enorme e feroz dinossauro Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz Não é, papai? Desculpe, George Não, o dinossauro era bonzinho Ele comia muito café Ora, papai Oh, desculpa Imitei o dinossauro Papai Por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá Sabem? O sol se pôs Depois as estrelas e a lua apareceram E todos ficaram com muito sono Mas quem tinha mais sono Era a princesa sonolenta Peppa, está com sono? Não, papai Não estou nada com sono Mas alguém está George, acorda! Você vai perder o fim da história Bem, a Peppa pode não estar com sono Mas a princesa sonolenta estava Ter ficado se olhando no espelho o dia todo Deixou ela muito cansado Deixou ela muito cansada Eu vou levar você para a cama Boa noite Boa noite A princesa sonolenta estava com tanto sono Que ela adormeceu Obrigada pela história, papai rei Não tem de que, mamãe rainha E nossos pequenos Príncipe e princesa também gostaram Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazella Estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa O Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto Você melhorou? Um pouquinho Madame Gazella Você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Sinto muito, crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tchauzinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças Crianças Vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Desculpa, Suzy, mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é... com a Zoe Tá bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar? Aham Todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim! A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, madrinha Gatela, canta a canção Big Bang Está bem Uh, 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 uh Vou cantar nesse tom uma linda canção É Bing, é Bong, é Bing Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Bom, bim, bu Bim, bom, bim Bim, bom, bim, li, bom, li, bu Oh, oh Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, mamãe Gatela A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gatela Eu estou com medo Uh, você quer entrar? Sim, por favor Madame Gatela Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É bim, é bom, é bim Eu também amo Eu também amo Eu, eu também amo Eu também amo